Hoje pela manhã, muitos motoristas foram autuados pela Polícia Rodoviária Estadual. No entanto, desta vez, unânimes, todos reclamaram que duas das sinaleiras existentes no local apresentavam problemas. Quem trafega pela RS-130 nas imediações do posto do arco se depara com uma situação complicada. Será que é mesmo possível identificar que este semáforo está fechado? O resultado é indignação dos motoristas. A falta de conservação, né? Podiam... sei lá, sabe o que dizer, né? Mas a polícia está ali, né? Está vendo o que está acontecendo, né? Podiam ver, né? O que o senhor diria ainda mais sendo autuado, mesmo o senhor não conseguindo ver? Eu acho que vai acontecer com o bom senso deles, né? Mas eu acho que não vamos emultar, né? Por causa desse... Juliano, é possível o motorista conseguir identificar que o sinal está vermelho aqui? O vermelho é mais complicado ainda do que o verde. O verde também é ruim de ver. Eu não consigo. Não consigo ver nada. É complicado para o motorista, quando está trafegando, né? Não saber ao certo o sinal que está e poder... Eu agora não sei se eu posso passar. Agora eu sei que posso passar porque está verde, mas o vermelho não identifico. Durante algumas horas em que nossa equipe permaneceu no local, muitos carros não identificaram a sinalização existente. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os semáforos não apresentavam nenhum problema.